E aí meus queridos, tranquilos, estamos aqui em mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, eu fazendo pão. Olha aí, eu não fiz passo a passo, né, a receita, isso e aquilo, eu fiz meio atropelado, né, sendo que é o primeiro que eu tô fazendo. Eu já trabalhei numa padaria muito tempo atrás, mas agora, né, nessa nova fase da minha vida, os primeiros pães que eu estou fazendo. Mas uma hora dessa eu faço o vídeo completo, mostrando a receita, passo a passo. Então deixa no comentário se você quer que eu faça o vídeo, passo a passo com a receita e tudo, beleza? Segue o vídeo aí, já deixa o seu like, comenta, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha. Tamo junto aí, galerinha, beleza? E aí, galerinha que assiste o meu canal, hoje aí eu fiz um pãozinho aí em casa, né, eu fiz os três pães, conforme a receita. Aí o que sobrou eu fiz, tipo, os biscoitinhos, os mini pães, assim, né? Entendeu? Agora eu tô esperando crescer a massa, já cresceu bastante, pra mim assar os três pães. Tamo aí na produção aí, então já deixa o seu like, comenta, compartilha aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, com o Primo, com a tia, com a vó, com todo mundo da sua família aí, pra estar seguindo o canal, sempre tem vídeos novos aqui no canal, toda semana eu tô postando um vídeo diferente, e deixa nos comentários algum vídeo que você quisesse, que eu trouxesse pro canal, beleza? Muito obrigado a Deus de já, é nóis, tamo junto, valeu família, segue o vídeo aí. E aí, galerinha, o pãozinho ficou show de bola, como vocês podem ver no vídeo, a massa ficou muito boa. Ficou perfeito, ó. Ficou muito top, muito bom, deu certo. Como eu disse aí no vídeo, deixe no comentário que eu trago a receita passo a passo aqui pra vocês, beleza? Obrigado aí a todos, e até o próximo vídeo, valeu. Ficou perfeito, ó. E aí E aí E aí E aí